Grande movimento, carros a perder de vista, com idosos para vacinação, só que não. Essas imagens, na verdade, são da quinta-feira. Hoje, por volta das oito horas da manhã, a situação estava bem diferente. Veja aí, vários minutos para chegar um carro. E esta é justamente uma outra importante recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, que as pessoas não precisam vir para cá tão cedo. Porque a vacinação dentro dos carros acontece até às cinco e meia da tarde, aqui no Parque Ayrton Senna. Inclusive, neste sábado, haverá uma repescagem para alguns idosos que ainda não tomaram a primeira dose. Amanhã, a vacinação vai ser para o público de 78 anos ou mais. E principalmente para aqueles da faixa etária acima dos 80, que também já perderam, não tiveram condições de tomar a vacina quando estava aberta para eles. É uma nova oportunidade que a CESAL está dando para esse público procurar os nossos pontos de vacinação. Nessa quinta e sexta-feiras, o público-alvo foi de 78 anos, a idade da dona Maria, que tomou a vacina rapidamente. A CESAL espera imunizar 4.300 pessoas de 78 e 79 anos. Estou ansiosa para tomar essa vacina. Graças a Deus, agora estou feliz, tomei a vacina. Graças a Deus, agora estou em paz. Outro recado importante é sobre a segunda dose da vacina. Lembrando que o drive funciona até às cinco e meia da tarde também, neste sábado, para os idosos, acima de 90 anos. Lembrando que a gente também está fazendo a segunda dose da população acima de 90 anos, que tomou a primeira lá no início do mês de fevereiro. Então, já deu o tempo do retorno dessas pessoas para as unidades para fazer o reforço da segunda dose. Amanhã, a vacina também será feita em algumas unidades básicas de saúde, mas a Secretaria Municipal de Saúde ainda avalia quais as UBSs devem funcionar. No final de semana, a gente geralmente reduz o número de unidades disponíveis. A gente também tem que levar em consideração o número de doses que a gente tem. Então, quanto mais pontos de vacinação eu abro, maior número de diluição de doses eu tenho, maior risco de perda de vacina na nossa página da Secretaria Municipal de Saúde. A gente vai divulgar a relação das unidades que vão abrir amanhã.